Você pode até não me conhecer, mas eu te conheço muito bem Eu sou João de Dona Graça, meu pai também era João Mas eu sou João de muita gente, de Marias diferentes com o mesmo coração Que levanta cedo com a fé no peito pra seguir em frente Eu sou o José e a força de uma Bahia diferente Sou o novo e a verdade, a família Brasil caminha com a gente É João, meu governador, João Roma todo mundo já viu É João, com você eu vou, é a Bahia junto com o Brasil É João, meu governador, João Roma todo mundo já viu É João, com você eu vou, é a Bahia junto com o Brasil Sou a praça e cuidado, eu sou a mão amiga Tô do lado da minha nação, eu sou a Bahia unida É João, meu governador, João Roma todo mundo já viu É João, com você eu vou, é a Bahia junto com o Brasil É João, meu governador, João Roma todo mundo já viu É João, com você eu vou, é a Bahia junto com o Brasil